O meu pessoal, tudo na paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que tá essa força aí pessoal? Pessoal, mais uma vez, eu estou aqui nessa matinha aqui ó pessoal, pra atender aí um pedido de um inscrito aí, que viu uma armadilha aí no nosso canal aí, e me pediu pra fazer o passo a passo dela aí. Então, como sempre eu gosto de atender o pedido de cada um de vocês, eu estou aqui mais uma vez, pra poder fazer o passo a passo dessa armadilha pra mostrar pra ele, e também pra aquelas pessoas que estão chegando agora, que talvez não teve oportunidade, mas vai estar vendo agora nesse vídeo aí, se for da permissão de Jesus. Pessoal, também eu quero aproveitar esse vídeo, pra anunciar pra vocês que agora é dia de sábado, 27 de novembro, às 6 horas da tarde, eu estarei fazendo uma live aí pra vocês, em agradecimento aos 3 mil inscritos, que nós já temos no nosso canal aí. Graças a Deus, e graças a cada um de vocês, já ultrapassou a meta dos 3 mil inscritos, então eu quero estar fazendo essa live aí, em agradecimento a cada um de vocês, pela força que vocês têm me dado aí. Agora acompanha comigo aí pessoal, que eu vou estar te mostrando o passo a passo da armadilha, e logo no finalzinho desse vídeo aí, nós vamos ter salve aí, hoje eu vou estar mandando salve pra umas pessoas aí. Pessoal, como sempre, você vai precisar de uma cordinha dessa, com uma palanquetazinha dessa, que é o armador. Você vai precisar de uma vara de levante, se você não encontrá-la já na natureza, você pode estar arrancando em outro canto e levar. Aqui em simulação aqui, eu estou usando aqui pessoal, um cabinho de aço, de freio de bicicleta, que é o que vai capturar o animal, que vai segurar. Mas ressaltando pra vocês, que essa armadilha aqui pessoal, ela é demonstrativa. Nós não estamos autorizados a usar nenhum tipo de armadilha contra o abate de caça, porque a caça no nosso país é ilegal, e a lei do nosso país, ela não nos permite. Então, acompanha comigo aí pessoal, que você só deve fazer esse tipo de armadilha, em acaso de necessidade ou de grande, ou de sobrevivência. Acompanha comigo que eu vou estar fazendo o passo a passo dela pra estar mostrando pra vocês aí. Olha pessoal, em simulação, digamos que aqui seja a trilha do animal. Ele já está acostumado a passar aqui debaixo desse cipózinho. Digamos que aqui seja a trilha. Então você vai chegar aqui ó, no cantinho da trilha aqui ó, você vai estar enfiando um ganchinho, como esse aqui. Entendeu aí pessoal? Você vai estar enfiando aqui. Aqui eu botei um cipózinho pra ficar mais fácil pra você entender aí ó. Você vai usar o cipózinho desse, igual o que já tava aqui ó. Porque se for um bicho você usar a corda aqui no chão, e usar essa linha como tropeço, pra o bicho pisar a mão aqui, quanto mais você abrir isso aqui ó, melhor é. Pra o bicho usar isso de tropeço pra mão dele já tá aqui dentro. Ou se você já quiser usar realmente já pra o abate, se for uma casa de necessidade mesmo, de sobrevivência, você pode estar botando aqui ó. Agora lembra que desse modo aqui pessoal, já é pra abater o animal. Se você não gosta do abate, você não vai fazer. Ou se você não precisa, não tem necessidade, não tem precisão de você fazer isso aí. Então eu vou estar te mostrando. Olha o ganchinho aí pessoal. Aqui tá bem claro pra você entender aí ó. O ganchinho em cima do dispositivo, a linhazinha de cipó enfiada cá no cantinho, debaixo do outro cipó, o qual o bicho não vai ver, porque ele já tá acostumado a passar debaixo desse cipó. Então ele vai passar por debaixo desse e vai desarmar isso aqui. E essa cordinha vai ficar com ele pegado aí ó. Entendeu pessoal? Então eu estive fazendo pessoal, algumas comparações de armadilha. Como nós somos aventureiros, mateiros, conhecemos aí as técnicas de sobrevivência. Eu fui tirar uma comparação de uma armadilha dessa com um mundel ou um torador como essa chamada aí. Então se o sujeito ele já tá perdido, ele já vem com fome, ele já vem com sede, debilitado, acabado do cansaço, com seu psicológico já bastante abalado porque ele está numa mata. E ele ainda aí parar pessoal pra cortar toro de pau, cortar muita vara pra ele poder tá fazendo mundel. Um mundel pra ele fazer, se ele se espichar bastante, ele vai gastar mais ou menos de meia hora a uma hora de relógio. Se tiver o material perto. Então daqui que ele for fazer isso aí pra ele que já tá cansado, debilitado, ele vai tá muito pior. Uma armadilha dessa aqui, ele vai demorar seguramente três minutos pra fazer pessoal. E é uma armadilha muito fácil e eficaz e ela é muito eficiente pessoal. Então essa armadilha eu coloquei em caso de necessidade de sobrevivência, uma das melhores. Que é o mesmo, tanto faz ser usada como laço de pé, como o laço pra pegar pelo meio. Agora eu quero estar deixando um salve especial aí pra o nosso amigo, pra o nosso amigo aí do canal Aventura no Campo. Eu quero estar deixando um salve especial aqui pra o nosso amigo aí do canal Mostrando o Brasil. Quero deixar um salve aqui especial pra o nosso amigo Rodrigo Cardoso. Quero também deixar um salve especial pra o nosso amigo Geovane Pinheiro dos Santos. Quero estar deixando um salve aqui também especial pra o nosso amigo do canal Selva Top aí. Pessoal, e quero mais uma vez lembrar vocês, não esqueça da live aí que vai ser realizada dia de sábado às seis horas da tarde ao dia 27 aí de novembro. Esteja comigo aí. Também não poderia deixar de lembrar de dar um salve especial pra cada um de vocês que nos acompanha, que assiste o nosso Aventura da Roça, que compartilha os vídeos. Quero dizer pra vocês que sem vocês esse canal não é nada. Eu só faço a parte de filmar, mas a estrela é vocês. Então eu estou aqui em nome de Jesus Cristo em agradecimento a cada um de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Fica mais um pouquinho, pessoal, com a imagem da natureza aí. É muito maravilhoso a gente estar dentro da mata. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fui, pessoal. Fiquem todos com Deus.